Ei, pra onde você acha que tá olhando? Tá com medinho, é? Que bagunça é esta? Professor, ele enfiou a mão na cara do Sr. Demia! Só estiquei o braço, ele que veio na minha mão. Mentirosa, você não engana ninguém com essa história, garota! Você até conferiu se o professor tava olhando antes de bater. Você não tem como provar que foi eu? Você deixou certinho o seu punho marcado na cara dele!